Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Aqui quem fala é a tia Gilvânia e vamos para mais uma aula de ciência na qual iremos falar sobre componentes que formam o ambiente. Vamos conhecê-los a partir de agora, certo? Certo? Componentes do meio ambiente são todos os componentes ou todos os elementos que existem no meio ambiente e que determinam o espaço e dão movimento vital para esse meio ambiente, tá certo? Então, quem são esses elementos que dão movimento, que ajudam nessa movimentação vital? Quando eu falo movimentação vital, são elementos necessários para a vida, para a existência da vida, tanto do ser humano como dos animais, no meio ambiente, no espaço em que vivemos. Então, quais são esses elementos necessários para a existência e para a sobrevivência de todos esses seres vivos existentes no ambiente? Então, vamos conhecê-los. Esses elementos são considerados recursos naturais, que é retirado todos os dias ou é utilizado todos os dias pelos seres humanos ou pelos animais existentes no ambiente. Gente, os elementos ou recursos naturais são o ar, o solo, a água e o sol. Sem esses elementos não seria possível existir vida no nosso planeta Terra. Por isso que eles são considerados elementos vitais. É eles que nos dão e nos ajudam a ter ou a manter a nossa vida. Então, vamos lá analisar o primeiro elemento do ambiente, que é o ar. O ar, ele é responsável por nos fornecer oxigênio, que é o gás necessário para mantermos a vida no nosso dia a dia. Sem o oxigênio, nós seríamos incapazes de nos mantermos vivos. Então, o oxigênio é o ar necessário para a nossa respiração. É ele que nos mantém vivos. Sem a presença dele, não existiria nenhum tipo de vida na Terra. Outro tipo de elemento necessário é o solo. São corpos naturais formados por areia, argila, rochas e restos de plantas e animais que formam esse corpo, chamado de solo. É ele que estrutura toda a Terra e, através dela, nós plantamos os nossos alimentos que serão consumidos por cada um de nós e também pelos animais existentes neste meio. A água. A água é outro elemento super importante para a manutenção da vida no ambiente. Então, a água é um recurso natural encontrado com abundância e que se apresenta de forma líquida no espaço. Então, em todo o ambiente, a água vai apresentar no estado líquido. Só em determinados pontos, nos polos norte ou sul, ela vai apresentar-se em forma de gelo. E aí, quando é elevada em alta temperatura, ela se transforma novamente em água. Certo? No entanto, ele pode ser encontrado, como a gente já tinha falado, né? Na natureza, em estados sólidos. Como é o caso das geleiras e da neve também. Que é uma forma de apresentação da água em estado sólido. O sol. O sol é um elemento que fornece energia, que fornece calor. O sol é ele que mantém a terra e os animais, as plantas, o ser humano, aquecido. Se não existisse o sol, né? A terra seria um cubo de gelo. E imagine só. Será que seríamos capazes de sobreviver a baixas temperaturas? Acredito que não, tá? Então, o sol é uma das estrelas centrais, que está lá no centro do sistema solar, tá? É uma estrela de quinta grandeza. Ela é a maior do nosso sistema solar. E ela é responsável por fornecer luz e calor. É através do sol que acontece os dias e as noites, todos os dias, na nossa vida e no nosso meio ambiente. É através dele que o planeta consegue ficar aquecido, como a gente já tinha falado. E as plantas podem crescer e se reproduzir. Sem o sol, as plantas não fariam o processo de fotossíntese, que é a produção de alimento para o crescimento dela. Então, se não existisse o sol, não ia existir nenhum tipo de vegetação no nosso ambiente. Então, vejam a importância do sol para as plantas e também para os animais e os seres humanos. A gente não teria como aquecer o nosso corpo sem esse calor do sol. E aí, para concluirmos a nossa aula, vamos para a nossa atividade de hoje. Identifique o nome dos recursos naturais que está sendo abordado no texto e, em seguida, desenhe os locais onde eles podem ser encontrados. Aí, temos aí o texto. Água para beber. Água para limpar. Água para plantar. Água para viver. Que beleza é a água na natureza. Então, do que, de qual, melhor dizendo, de qual recurso natural, de qual elemento está sendo falado o texto, está sendo abordado no texto. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma